Bom, e o solo da música, é assim, vou tocar ele inteiro, de uma forma um pouco mais lenta do que o original. Ah, detalhe até sobre esse solo é o seguinte, no áudio aparece, no meio tem um band aqui onde é como se a guitarra do Juninho Afrânio tivesse 24 traços. Gente, está no site da Tajima, vocês podem ver lá que os dois modelos dele tem 22 casas. Então assim, eu acredito que ele tenha usado uma guitarra de 24 casas para gravar esse solo. Então o que eu vou fazer? Tem algumas partes que eu vou passar uma oitava abaixo, entendeu? Até é interessante porque a minha guitarra, essa extrato que eu estou usando, ela não tem o ré aqui que seria a 22ª casa, só tem 21. Então eu vou dar um band aqui, vocês vão perceber. Vou tocar de uma forma mais lenta o solo agora. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, bem lento agora, eu vou passar as frases bem lentas. Primeiro essa frase que vai até esse band aqui, que é isso daqui, começa pelo dedo 4. Mais uma vez. Lembrando que essa primeira frase está dentro do mixolídio ré aqui. Ela começa aqui nessa nota do dedo 4, dentro do mixolídio. A partir do band agora, a próxima frase. Continua nessa mistura entre mixolídio e eólio, mixolídio ré e eólio mi. O band. Atenção a esse band, né, de duas notas, né? Então, desde o começo, até essa frase. Continuando. A parte mais difícil do solo, uma das partes mais difíceis, que é isso aqui, ó. Bem lento, bem devagar. Essa parte começa a partir do band, do lá, que está localizado aqui no frigio, si, né? E ele faz o tapping aqui na região do mixolídio. Então, um tapping com slide, ó. Bem lento, ó. Mais uma vez essa parte do slide, que ela é bem... É do tapping, que ela é bem chatinha. A partir daqui, vem uma parte de ligatos e slide. E para terminar, um slide até o ré, que no caso a minha guitarra não tem, mas eu dou o bend aqui, na vigésima segunda casa, para alcançar o ré. Mais uma vez, essa frase bem lenta, gente. É só estudar. Vamos lá. Atenção a essa parte do tapping aqui, ó. Antes do tapping, esse dedo sobe antes, ó. Então, é muito importante você estrenar bastante ligado, ó. É esse dedo que cria essa nota para dar um impulso para o tapping. Então, bem lento. E a frase. Agora, a frase que eu falei, que é na vigésima quarta casa, que no caso a minha guitarra não tem, nem as guitarras dele, mas eu vou fazer uma oitava acima, que seria aqui no mi, ó. Ele faz. Bem lento. Uma frase bem simples. A próxima frase é um pouquinho complicada também pela falta de casa. Seria 22, 19, 20, 19 e o slide do 22 para 15. Como eu não tenho, eu vou fazer aqui na vigésima primeira. Ele vai ficar uma frase bem dissonante, como se fosse o campo harmônico de ré. Mais uma vez, a frase bem devagar. A frase na velocidade normal. É só treinar, gente. Bem lento. Agora vamos à parte que tem o dueto, que é o final do solo. O Juninho e a Fran, no caso, ele vem para esse fá e começa uma frase num ré dórico aqui, ó. Ré menor dórico aqui, ó. A próxima frase é isso aqui, ó. Um fá lídio. Essas duas frases bem lento. Aconselho a fazer um, dois, três, porque a frase de baixo é um, dois, quatro. E é difícil você... Entende? Fica aí a dica. Ó, a passagem para o fá lídio, né? Você colocar o um no lugar do dois, né? E o final da frase. Um bend de meio tom para chegar nesse fá. Essa frase de novo. Essa parte do eto, do dueto, inteira, agora bem devagar. Agora uma vez na velocidade normal. Nessa parte da música, a música desce um tom e fica a base de teclado. Depois disso vem o refrão, que eu já passei o riff, muito simples. E termina a música no mesmo riff que inicia a música. Gente, meu nome é Alexandre Almeida. O meu e-mail vai estar sempre embaixo. Agora também com o Facebook da El Shaddai, meus grandes parceiros. Grande abraço, pessoal lá. E lembrando, inscreva-se no meu canal que vem muita novidade por aí e vocês vão gostar. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí